Música 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 Pra viver, pra viver, não é preciso muito Atenção, a intenção, está ligada a gesto Pra lutar, 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 lutar Eu não quero tudo aqui uma vez Desde aqui, sempre me encher dejo Hoje eu só quero tudo aqui uma vez Hoje eu só quero tudo aqui uma vez Desde aqui, sempre me encher dejo